E aí, pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como fazer essa passagem secreta que é incrivelmente simples. Inclusive, esse modelo que eu vou mostrar funciona tanto na Java Edition, que é a versão do computador, como na Bedrock Edition da mesma forma. A passagem, essa aqui, é só girar aqui a espada que ela vai liberar aqui o caminho secreto que você pode usar aí. Olha só, tem até um elemento surpresa aqui. Você pode usar para fazer sua residência ou então a sala secreta de minérios, onde você guarda os seus minérios de valor e coisas do tipo. E é só girar aqui novamente que, olha só, a passagem é ocultada. Lembrando, se deixar nessa posição aqui, a passagem fica à mostra e aqui a passagem fica escondida pela bancada de trabalho. Muito legal, o sisteminha é só esse aqui e vamos aprender aqui a fazer o tutorial. Mas antes disso, lembrando que eu recomendo que vocês conheçam a playlist de construções aqui do canal. Tem farms que vocês vão curtir, como essas farms da atualização do Nether, bem legal, para gerar itens de forma infinita. Tem outros modelos aqui e também tem construções decorativas, como, por exemplo, aqui, decorações assustadoras. Há exemplos disso aqui. Inclusive, o vendedor ambulante caiu aqui dentro e foi morto. Olha só a cordinha dele aqui. Ficou aqui, parece mais que o Creeper detonou ele. Tem aqui como colocar o crânio embaixo da cama. Não deixem de conferir, tá legal? E agora sim, vamos aqui para o tutorial. E, bom, para a gente fazer essa construção é muito simples mesmo. Vocês vão se surpreender com a facilidade. Primeiramente, vamos fazer uma parede aqui, tá legal? Vou fazer uma parede pequenininha. Como o tutorial é bem rápido, vocês vão ver aqui que não dá nenhum trabalho. Fiz uma parede, então imaginem que aqui vocês vão fazer a sua passagem secreta, um caminho secreto. Então, vocês vêm aqui e colocam a escada de vocês, tá legal? Dessa maneira, prontinho. Nesse bloco aqui da frente, vocês vão quebrar e vão colocar um pistão grudento apontando para cá. Aqui na frente, eu vou colocar uma bancada de trabalho, mas pode ser o bloco de sua preferência. O fato é que esse bloco vai ser empurrado e vai virar aqui e vai ficar tampando essa passagem. Mas, para fazer isso, a gente vai precisar aqui de um sistema de redstone que é bem simples. Olha só o que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui uma moldura e vamos colocar uma espada. Pode ser a espada de sua preferência, porque disfarça e outras pessoas não vão imaginar que aqui embaixo tem uma passagem secreta. Depois de colocar a espada, a gente vai vir aqui atrás, tá legal? Vocês podem ver que aqui ficou o pistão. Deixa eu quebrar essa grama. Então, aqui no lado do pistão, vocês vão colocar um bloco. Pode ser o mesmo bloco da parede ou outro bloco. Fica a critério de vocês. Então, vocês vão colocar outro aqui e outro aqui. Agora, vamos pegar um comparador de redstone e vamos colocar dessa maneira. E vamos pegar um pó de redstone e vamos colocar um aqui e outro aqui. Pessoal, tá pronta a nossa passagem. Então, é o seguinte. Para ativar, é só clicar aqui que ele vai empurrar o bloco, que no caso é a bancada de trabalho, para frente. E para puxar a bancada para trás, é só deixar nessa posição que ela vai recuar. E a partir disso, você pode mesclar aqui, fazendo uma parede bem decorada, dessa forma que eu fiz. Olha só, para que confunda as pessoas e as pessoas não pensem que aqui debaixo tem alguma coisa escondida, onde no caso vai ter. Lembrando que, se você deixar em outra posição, a bancada vai ficar para frente. Se você deixar nessa posição, a bancada irá recuar, liberando aqui a sua passagem secreta. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Como eu falei para vocês, é realmente simples e funciona tanto na versão Java Edition, que é de PC, como também na Bedrock Edition, tá beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!